Boa tarde, Sr. Governador João Doria. Eu vim fazer esse vídeo para pedir que o Sr. explique para os meus filhos que estão aqui por que o Sr. chamou os veteranos de vagabundo, que inclui o pai deles, que trabalhou por mais de 30 anos defendendo a sociedade. E o Sr. vem chamar os veteranos de vagabundo, falar que eles ficam em casa enquanto quem arregaça as mangas vai para a rua? E o que eles fizeram por tantos anos defendendo a sociedade, trabalhando a favor de quem eles nem conheciam, dando sua vida na rua para defender quem quer que seja para ser chamado de vagabundo agora? Explica para ele, Sr. Governador, por que meu marido, reformado, aposentado, continua trabalhando, não está aqui com a gente, por que está trabalhando? E o Sr. vem chamar ele de vagabundo. Quantos natais, ano novo, data de aniversário das crianças, que ele não pôde estar junto porque estava nas ruas? E por que os veteranos estão protestando? Porque em época de campanha é tudo lindo, né? Um monte de promessas, mas depois que eleito, aí vem as mentiras, né? Apunhalou eles pelas costas. E eu não falo só dos aposentados da polícia, não. Os aposentados do Brasil inteiro. Então quer dizer que quem se aposenta agora é vagabundo? Todos os anos, a história que essa pessoa teve na vida não conta para o Sr. Explica. Porque meu marido aqui em casa é herói. E agora o Sr. vem chamar de vagabundo os veteranos, que cada família que tem um veterano, acredito que pense como a gente. É um herói que se tem dentro de casa. Para o Sr. humilhar eles assim em público. Então eu gostaria de uma explicação que o Sr. falasse para os seus filhos. Por que o pai deles é vagabundo?